I love you E quando eu passo na praça, toco a buzina Ouço os gritos das meninas, todas querem passear I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul Capota azul, o cavalo enfeitado Tem toca-fitas, tem rádio, lindas luzes no painel Teto solar, roda cromada, pneu largo Tem peixes até cigarro para quem quiser usar I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul Minha charrete com a capota abaixada Tô seguindo pela estrada, tô correndo sem parar Sempre que estou nela, me sinto feliz Sempre que estou nela, me sinto feliz Ela é tudo que eu quis, parece que estou do céu I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you